Tatiane Fernandes mora em Jaguaruna e teve câncer de mama aos 27 anos de idade. Ela conta que descobriu a doença depois de um mês da morte da madrinha dela, que sofreu também pela mesma doença. E foi na hora do banho que Tatiane fez o autoexame e sentiu um carocinho no lado direito da mama. No diagnóstico dos exames que ela confirmou o câncer de mama. A primeira coisa que eu perguntei para ela, ela falou, Tatiane, tu és com câncer de mama, tu vai fazer uma cirurgia, a gente vai ter que retirar tua mama. Tu vai fazer quimioterapia, a gente vai ver se tu vai ter que fazer rádio. E a primeira coisa que eu perguntei era se eu perdi o cabelo. Então assim, hoje eu tenho vergonha de falar isso, porque ela falou tudo aquilo e eu me preocupei com o cabelo, sabe. A cirurgia de retirada da mama de Tatiane foi particular, pois ela não poderia esperar na fila do SUS. Foi na mesma cirurgia de retirada das mamas que Tatiane realizou um procedimento de reconstrução, que consiste na colocação das próteses de silicone. Minha cirurgia levou de 4 a 5 horas e quando eu acordei, eu já fui encaminhada para a observação e tal, então eu já estava com a pele e com a prótese, né, que a diferença de quem coloca silicone sem ter problema nenhum é que fica embaixo da mama, assim, eu só tenho pele, prótese e o osso no caso, né. A Adriana também é um exemplo da importância do autoexame. Ela que sempre teve o hábito, sentiu um caroço aos 37 anos, mas não deu muita importância, pois ela pensou que o carocinho teria aparecido porque ela estava no período menstrual. A Adriana esperou por 15 dias e o caroço que ela tinha encontrado não desapareceu, muito pelo contrário, aumentou de tamanho. Como eu nunca tinha passado na minha família nenhum caso, assim, parecido, nunca vi na minha família caso de câncer, aquele momento foi um momento, assim, eu levei aquele choque, assim, até chorei na hora, mas o pior para mim é, assim, não saber o que fazer. A Adriana não perdeu autoestima em nenhuma fase da doença, nem mesmo quando os cabelos começaram a cair. Uma amiga minha que tem salão, ela veio lá em casa, passou uma... Deu uma cortadinha bem curtinho, assim, de momento eu até gostei, ficou assim, até bonitinho o cabelo, fiquei parecendo uma menina. Eu achei graça, assim, não levei aquele susto, aquele choque, mas depois de quatro dias, assim, aí já caí, assim, de ficar muita mancha, assim, no banheiro, assim, aí eu disse, eu fui obrigada a tirar tudo, né? Adriana conseguiu todo o tratamento do câncer pelo SUS, tanto da retirada das mamas e para a cirurgia de reconstrução. Segundo o cirurgião plástico dela, a reconstrução das mamas está sendo feita aos poucos, pois ela teve que fazer a retirada por completo. No caso dela, a gente teve que fazer uma reconstrução com o expansor de mama, que é um tipo de prótese que se usa para você preparar, para aí sim colocar uma prótese definitiva. Estudos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, comprovam que foram registrados mais de 57 mil casos de câncer de mama no Brasil só em 2014. Outubro já acabou, mas a campanha ainda continua. E é muito importante que as mulheres que não têm o hábito de se examinar passem a fazê-lo. Hoje já é uma realidade de o câncer atingir uma faixa etária muito grande, então a prevenção é o mais importante. Tanto pelo autoexame, a mulher se tocar e sentir alguma dor na população, quanto procurar uma ginecologista de confiança, no caso de uma suspeita. Para quem descobriu a doença agora, que tenha fé, que só mesmo Deus para... Desculpa. Para dar força, sabe? Porque agora eu estou chorando, lembrando do que eu passei, mas eu estou feliz hoje, sabe? E eu devo isso a Deus, a minha fé, a fé da minha família, dos meus amigos, dos meus alunos. Então, assim, todo mundo, todas as mulheres que estão passando por isso, que elas tenham fé. A nossa vida não é fácil, a nossa vida é uma caminhada. A gente tem medo, né, de como se dizer, se eu morrer, né? A partir que eu nasço, eu estou cada vez mais perto da morte. Então, se eu puder prolongar, amém, eu vou lutar para isso.